Oi meninas, boa tarde, tudo bem com vocês? Estamos aqui para hoje fazer mais um trabalhinho para vocês, viu? É um trabalhinho bem simples, um trabalhinho rápido e que gasta muito pouco. Dá para você fazer as toalhinhas para vender, dá de presente agora na Páscoa, né? É muito bom. Nós vamos trabalhar com lã, pode ser uma lã baratinha, não precisa ser aquela lã cara não. Quem faz tricô tem muito restinho de lã aí para fazer esses trabalhos, viu? E nós vamos fazer hoje esse trabalhinho aqui, vocês viram que lindinho? Rápido, fácil e um custo muito pequeno. Dá para você vender e ganhar um dinheirinho, né? Nós vamos fazer a margarida dupla. Ó, essa daqui é a margarida dupla. Fazer essa folha vazada que é muito rápida, com o ponto corrente e o ponto pena embaixo. Fazer o ponto pena, fazer o botão e só olha que rápido, né? Nozinho francês aqui no meio do pontinho pena e aqui o rococózinho caseado, muito rápido e muito fácil, viu meninas? Acho que vocês vão gostar de fazer. Então nós vamos trabalhar com essa lã, pode ser uma lã baratinha, essa lã é aquela da família e quem faz tricô tem muito restinho de lã aí para fazer, não tem? Vamos usar só a lã, essa linha, ó, e umas perolinhas. Vocês viram que fácil? Então vamos começar, tá? A toalhinha de rosto já está pronta. Nós vamos fazer agora a toalhinha de lavabo para formar um joguinho. Então aqui nós fizemos tipo um buquê, ó, um buquezinho, tá bom? Então vou riscar a outra também. Aqui está a toalhinha de rosto, toalhinha de rosto aqui, né? E nós vamos riscando, vou pôr assim para você ver a posição. Aqui está a primeira rosinha que eu já risquei, aqui e aqui. Quero mais uma rosinha aqui, ó. Tô trabalhando com o lápis CV, que é o lápis próprio para tecido, viu? Mais uma rosinha aqui. Pode ser uma maiorzinha, uma menor. Aqui nós vamos puxar o pezinho do arranjo. Aqui a gente faz uma folhinha. Não precisa ser grande. Pô, aqui lá, naquela que está lá em cima, ó. Isso aqui é muita vontade. Às vezes as meninas falam, ah, eu não consigo marcar. Consegue sim, menina. Aqui eu quero uma folha, ó. Não precisa riscar muito forte não, tá? Só fazendo a sombrinha para aparecer. Aqui eu vou querer um botão, um botãozinho. E vou unindo aqui uma com a outra. Vou querer um botãozinho aqui também. Aqui eu faço uma folha. Isso aqui é de acordo com aquilo que vocês querem, viu? Isso aqui é só para dar uma ideia para vocês. Aqui poderia ser outro botãozinho, ó. Olha, fica assim o nosso arranjinho. E agora vamos começar a trabalhar, né? Eu tô usando a agulha número 2 e a lã. Pode ser qualquer restinho de lã que vocês tenham em casa. Não precisa comprar. Aproveita tudo que tem. Faça colorida, uma rosinha de cada cor. Pra começar, eu não vou dar nó, viu? Vou começar aqui, ó. Eu vou fazer aqui o margaridinha dupla. Dupla. Sabe por quê? Porque eu vou fazer duas vezes. Eu tiro um bem pequenininho aqui, ó. Passo a agulha. Jogo a agulha de volta aqui e venho com ela para cá outra vez, no mesmo lugar, ó. E vou outra vez lá na frente. Eu também poderia fazer ela com nozinho aqui na ponta, assim, ó. Mas eu tô fazendo simples, só assim, ó. Tá? Jogo a agulha para baixo. Às vezes a lã engancha um pouquinho o fio, mas é só ter paciência que isso aí é normal. Aqui embaixo eu tiro bem pertinho, ó. Ó, tiro bem pequeno aqui. Passo a linha por baixo da ponta da agulha. Volto com ela. Venho aqui outra vez. E vou lá na frente. Bem pertinho, ó. Bem pertinho do outro. Jogo de volta aqui. Estou sempre arrumando a posição do tecido, né, para facilitar. Essa lãzinha, ela é mesclada, então vai ficar vários tons numa rosinha só. Mas também pode fazer com a simples. Não tem problema. Se for um trabalho bem delicadinho, uma roupinha de criança, vocês podem soltar o fio dessa lã, viu, ó. E ela solta o fio, ó. Tá? Você faz até com um fiozinho só. Ela tem três fios. Você pode dividir em três. Que fica muito delicadinho isso aqui em roupinha de criança, tá bom? Nas brusinhas de lã, né, quando chegar o frio. Essa lã, tirando o fiozinho dela, também dá para fazer o rococózinho. E roupinha de criança. Fica muito bom. Tchau, tchau. Olha que legal! Tá ficando triste ou numa rosinha só? Convido vocês pra ir fazer um arrozinha presencial comigo, em alguma das lojas, quem mora aqui perto, né? É só procurar o dia que eu tô naquele lugar, Santo André, Santana, Lapa, Guarulhos, e vão fazer uma aulinha pra gente bater papo, tomar um café, é muito bom. E visitar também a loja, né? A loja tem bastante coisa nova, meninas. Preço bom, as toalhas são ótimas, viu? Vocês vão aproveitar bastante. Pode fazer pedido pelo site, só não trabalha quem não quer. Fazer mais uma pétala aqui pra ela ficar bem fechadinha. Terminamos aqui a nossa margarida, né? Ó, depois de pronta ela fica isso aqui. Olha que lindinha. Aqui no meio a gente coloca uma pérola, faz pontinho nó, qualquer coisa dá pra você pôr aqui no miolinho dela, viu? Pra arrematar, eu gosto de arrematar assim por dentro, ó, pra não aparecer ponta de linha. Vamos fazer aqui uma folhinha. Folhinha pequena, porque o trabalhinho é pequeno. Eu vou contornar ela com o pontinho corrente, no meio eu vou fazer o pontinho pena. Fazer o contrário pra mostrar melhor. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto